Esse perfeito mentiroso transformou a nossa cidade no depósito de lixo, de terra contaminada, de um túnel e etc. Se a população está em uma volta para a nossa cidade, vai ver os inúmeros atores que estão aí. E eles nada fazem. Tá aqui, ó, o projeto de lei. Eu vou ler, ó mesmo. Eu me sinto na obrigação. E eles nada fazem. E eles nada fazem. São coisas negativas feitas em Caeiras, também refletem na cidade. E aqui em particular, um negócio que estava pressionando a cidade de Franco da Rocha, de maneira muito cruel, que é essa política de aterro. Por alguma razão, a Prefeitura de Caeiras resolveu licenciar um monte de aterro na cidade. Ok? É um direito da Prefeitura de Caeiras, não tenho nada a ver com isso. Eu não sou prefeito de Caeiras, não sou cidadão de Caeiras, não sou cidadão de Caeiras, não sou sobre a minha governabilidade. Agora, esse tipo de ação começa a fomentar um mercado que passa a pressionar também a minha cidade. Só que Franco da Rocha, de frente de Caeiras, tem um problema sério com isso, porque sofre. Na sua essência, é consciente. E aí, o reflexo disso aqui em Caeiras... Claro, porque a hora que você permite que um mercado se estabilize na cidade, por uma razão ou por outra, se ela é honesta, se ela é desonesta, se ela é transparente ou não, Então, esses caras começam a ver, ó, então, ou já que podem cair, ou por que não podem em Franco da Rocha? Já vou direto pra Laranjeiras ao vivo com o nosso amigo Samuel Santos, que tá lá acompanhando tudo sobre uma grande movimentação que vem acontecendo. Publicamos ontem nas nossas redes sociais, inclusive, muitos caminhões transitando na cidade de Caeiras, carregados de terras, até então, essa é a informação, né? Não temos como averiguar, né? Se realmente é terra boa, o que tá acontecendo ali, o que tem dentro desses caminhões, mas são muitos caminhões que desde ontem, né? Tá trafegando, prejudicando o trânsito local, né? Prejudicando também o meio ambiente, são terras que estão sendo jogadas no meio das vias, atrapalhando o trânsito, aquele incômodo que você já tá acostumado, né? Infelizmente, aqui na nossa cidade de Caeiras. É a terra, né? Dos aterros, é a cidade de Caeiras, né? Muito se falou das gestões anteriores, que muito se praticava isso, só que mudou a gestão e tudo continua da mesma forma. Conto com a sua participação, compartilha aí. Vamos ao vivo pra Laranjeiras trazer aqui o Samuel Santos, tá com a gente aqui, ó, ao vivo. E você acompanha comigo as imagens lá, filas crométricas de caminhão carregados pra trazer terras. A gente não sabe de onde e qual a finalidade, né? Cadê a fiscalização, né? Essas terras, qual é a origem? Da onde que vem a reação fiscal do povo? Vamos acordar, vereadores. Cadê os vereadores da nossa cidade que deveria estar lá, né? Acompanhando, fiscalizando com o departamento do meio ambiente, inclusive. Oi, Samuel, bom dia. Bom dia, Tiagão. Mais uma vez aí, a gente tá tentando fazer a nossa parte, que não é denúncia, não. Eu não considero nem como denúncia, mas é desmistificar, né? As coisas que vêm acontecendo. Uma delas é o seguinte, é a bravata que os aterros iriam acabar. E o que a gente vê aqui em Caeiras não é isso. O discurso pré-campanha foi muito claro que iria acabar com o aterro, principalmente esse aqui na Laranjeiras. Pra quem não sabe, esse aterro aqui, ele fica de frente ao posto da reta da vovó. O posto é... aí, ó, tá chegando mais um caminhão. Chega caminhão por todo lado, viu, Tiago? A gente vê aqui, caminhão tirando o fina de carro, formando o trânsito aqui. Não tem como, não tem comparação. Ele tá chegando caminhão. Aqui chega caminhão igual chega... Aí, ó, tá chegando mais um. É o tempo todo desse jeito aí, ó, entrando caminhão. Eles deveriam manter ali, pelo menos, um caminhão pipa, lavando a via, né, cuidando, né, pra que esses caminhões que tá chegando... Olha a quantidade de caminhão que chega, é um atrás do outro, gente, desde a sete da manhã. Você imagina isso o dia todo. Quantos caminhões não descarregam ali por dia? Mais de duzentos caminhões que trazem terra e não sabe de onde que vem, qual é a origem dessas terras, né? Cada caminhão desse tá pagando algum valor, quanto que paga cada caminhão, quantos que desse valor entra pros cofres públicos realmente, essa área, é uma área particular, é uma área da prefeitura. Essas informações, elas têm que vir à tona, né? Você não vê ali um carro da prefeitura, uma fiscalização acontecendo. Isso desde ontem, quando noticiamos informações que trouxemos aqui, inclusive, na rádio local web, desde a tarde, quando publicamos em nossas redes sociais, vídeos diversos que chegam no nosso WhatsApp de munícipes transtornados, revoltados com essa situação. Algum representante do povo vai falar? O prefeito vai falar? Secretário de obras vai falar? Cadê o secretário de obras que deveria estar ali, né? Ou então, dar uma nota, soltar alguma nota e falar com relação a toda essa movimentação que a gente tá acompanhando aqui, desde ontem, pelo menos aqui na cidade de Caieiras, qual que é a legalidade de tudo isso daí. Hoje pela manhã, olha a quantidade de caminhão às sete horas da manhã. Os caminhões estavam parados em frente, só pra você ter uma ideia, a aviação Cidade de Caieiras, a garagem da aviação Cidade de Caieiras, e ali, ó, é um caminhão... E aí esses carros que ficam, eles ficam controlando os caminhões que entram, porque tem que dar um ticket, né? Eu não sei quanto é que paga cada caminhão pra poder, porque não é de graça não, viu, gente? Aí pra onde que vai esse dinheiro? Quem que recebe esse dinheiro? Fica no bolso de quem esse dinheiro? Do munícipe que não é. Da prefeitura? Duvido também. Então alguém tá ganhando pra poder receber toda essa terra aqui, e a cidade acaba ficando prejudicada, porque esse volume tão grande de caminhão indo e vindo, acaba prejudicando também a própria via, que já não é uma das melhores, se você olhar ali, a gente cobra das nossas autoridades, e no mínimo tem que haver uma resposta. Cadê a polícia pra poder investigar também? Cadê o pessoal do meio ambiente? Isso aí tem que ser apurado, e tem que ser responsabilizado as pessoas que estão autorizando, ou pelo menos, no mínimo, sendo omissos por permitir que isso aconteça aqui na nossa cidade de Caieiras. Dez vereadores na cidade de Caieiras, os dez vereadores não sei se estão trabalhando hoje, não sei se estão na Câmara de Vereadores, o que estão fazendo. Mas o importante seria estarem lá, né, notificando a Secretaria de Obras, o Secretário de Obras, pra comparecer no local, pra apurar, pra verificar tudo isso daí. Cadê o Departamento de Meio Ambiente da cidade também? Não tem? Eu tô ao vivo na rádio, não dá uma entrevista pra nós? Dá uma entrevista pra nós, pra falar sobre o trânsito? A gente tá ao vivo na rádio. Não, não tá normal porque a gente recebeu denúncia desde manhã. Desce aqui, desce aqui. Dá uma palavrinha do senhor, então. A gente tá ao vivo na rádio. Não, mas desce aqui e fala. A gente tem que dar o direito de resposta. Eu não tô filmando, eu tô ao vivo. Eu tô ao vivo. Vem aqui, faz favor. A gente dá o direito de resposta. É o direito que a gente tá dando pro senhor de responder ao que tá acontecendo. Se o senhor não quiser aparecer, pode falar aqui, ó. Aqui perto, porque sai ao vivo. Não, mas a quantidade de caminhões tá normal, porque ela dobrou. A gente reparou que dobrou. Dobrou por quê? Posso chegar até perto? Dobrou porque a chuva... Pode falar, Tiago. A gente tá ao vivo ou qual o nome do senhor? É a Dilso. Ó, a gente tá com a Dilso aqui. É do aterro. Não, do aterro. Como que a gente pode falar? Pode falar do aterro? A gente tá com a Dilso aqui, o senhor a Dilso. E ele vai dar uma palavrinha o porquê que aconteceu tudo esse trânsito. Porque, assim, a gente recebeu inúmeras denúncias. Então, pra você que tá assistindo aí na rádio, pra você que tá ouvindo aí na rádio, a gente tá recebendo denúncias desde ontem. Então, a gente veio averiguar. E como toda matéria de reportagem, a gente tem que dar o direito de resposta. Nós estamos ao vivo agora com o senhor a Dilso aqui. Ele é responsável pelo aterro. Ele vai falar a parte dele. O que que aconteceu? Bom dia, senhor a Dilso. O que que aconteceu que causou todo esse transtorno? A causa disso foi a chuva. O tempo todo aí, muita chuva, muita água. Virou uma barreira aí. E as obras ficaram paradas quando soltam os caminhões. Fale, fale, fale. Mas isso aí é uma coisa que pode acontecer mesmo. Ah, entendi. Então, é por causa da chuva dessa semana, desse final de semana, teve esse acúmulo. Acúmulo. Me responde uma coisa, senhora a Dilso. A gente recebeu umas denúncias, também até de próprio motorista, a gente não vai identificar a pessoa que ele estava trazendo a lama lá do Rio Pinheiras. É verdade isso? Isso é tudo mentira. Isso é tudo mentira. Isso é coisa, invenção. Aqui a gente, quando recebe alguma terra que está úmida, foi por causa da chuva. E me fala uma coisa, quem que fiscaliza do poder público? Porque eu sei que o senhor é particular, o senhor é responsável por toda a obra. Polícia Civil, Polícia do Estado. Ah, Polícia Ambiental, Militar. CETESB já teve aqui. Ah, CETESB também já teve? Todos eles. Tudo que é órgão. É porque a gente também tem o conhecimento que esse mesmo descarte, no final do ano passado, ele teve uma, como que se pode dizer, uma paralisação por ordem judicial e voltou. Porque a CETESB, a CETESB que fiscaliza, a CETESB, ela deu a entender, ela falou que o responsável pela obra seria o município, tanto por tudo que está fazendo, como pela fiscalização. O senhor tem ciência disso, então isso que acontece sobre a lama lá do Rio Pinheiros não é verdade. Isso não é verdade, isso aí, não sei de onde tiraram isso. Obrigado, Samuel, trazendo as informações direto de Laranjeiras desse aterro que, a princípio, conforme diz aí o responsável senhor Adilson, é tudo legal, né? Mas pode ser até legal, mas o que eu acho que deve ser é imoral, porque trabalhar nas condições que estão trabalhando, prejudicando os moradores, prejudicando os motoristas que transitam pelo local, que utilizam daquela via pública, é no mínimo irresponsável a maneira com que está sendo feito. Deveria ter, então, um controle maior, um controle melhor, já sabendo que essa via é uma via de trânsito local e não comporta o estacionamento de tantos caminhões, deveriam controlar melhor a quantidade de caminhão que eles poderiam estar recebendo por hora. Então, isso aí fica de lembrete, inclusive, para as nossas autoridades que possam notificar, inclusive, controlar a vinda de tantos caminhões que vem aí, pela informação que a gente recebeu, de diversos pontos da capital paulista do estado de São Paulo. O que precisava ser feito, Tiago, na verdade, os nossos representantes, fiscalizadores aí da população, os vereadores, tentar analisar esses... Tá, chegando outro caminhão. Tentar analisar esses documentos para ver o que está chegando, é uma terra preta, escura, tem umas que parece ser lama mesmo, mas não dá para saber, porque a gente não tem contato, não dá para entrar também, porque aí é uma invasão, há risco também, mas é aquele negócio. Eu conversei com o representante aqui do aterro, né, que é o senhor Adilson, ele falou que foi por causa da chuva, virou uma lama, não tinha como o caminhão entrar, aí liberaram o ojo, só que os caminhões tinham que esperar o trator passar para poder fazer um acesso, né, em cima da lama, para ver se podia, pelo menos, arrancar a primeira camada de lama. É aquele negócio, né, Tiago, a gente ouviu, a gente ouviu de todo mundo na pré, né, que ia acabar com os aterros da cidade, queria fazer isso, iria fazer aquilo, e até agora a gente, pelo que a gente está vendo, vai aumentar, está aumentando, a quantidade de caminhões é muito grande, ele falou que isso é porque ficou parado, então não recebeu, aí a gente precisa saber se está recebendo em final de semana também, como que é essa liberação de final de semana. A gente viu aqui a guarda de trânsito tentando dar uma orientação, tentando fazer alguma coisa, os agentes de trânsito, mas é que nem eu falo para você, Tiago, enquanto não houver fiscalização do que está acontecendo, não dá para saber. A gente ouve os dois lados, não interessa, a gente tenta conversar, a gente tenta fazer uma coisa que fique bom para todo mundo, para saber o que está acontecendo, para ouvinte ter a informação correta, não ter só um lado da história, aí a gente está tentando, Tiago. O que falta para a gente em Caeiras é a fiscalização dos vereadores, você vê foto de vereador em festa de prefeitura, você vê festa de embarco, você vê em todo lugar, na onde precisa estar, o vereador não está. A omissão tomou conta de Caeiras, isso já acontecia em outras gestões, não é erro dessa gestão, mas nessa é muito mais, nessa é muito mais, porque bate em palma para tudo o que acontece. Olha lá, terra preta, eu não sei o que de terra que é aquela, é uma terra escura, se der o zoom você vai ver que é uma terra escura. Olha lá, o tratorzinho jogando, abrindo espaço, abrindo vaga para mais terra. Tudo bem. Quando você coloca, quando você fala que, e a própria pessoa responsável, o senhor Adilson aí, coloca que existem laudos, né, dessa terra que vem, e como vem essa terra de diversos pontos e locais, precisaria acompanhar também no descarte, porque normalmente você tem lá esse laudo daquela área que está sendo retirada a terra, mas e se no meio, entra alguns caminhões no meio, entra lá, você coloca, você não sabe, porque não tem controle nenhum, quem fiscaliza? É a própria empresa que fiscaliza ela mesma, isso não existe. Então a gente precisa sim apurar, existe sim uma competência do poder público em estar aí no local, em loco, acompanhando todos esses descartes, como você bem colocou, essa terra escura, para acompanhar, para verificar se realmente esse material que está sendo descartado é terra limpa, se bate com os documentos daquilo que está sendo descartado, qual é a capacidade e o volume que é permitido receber nesse local, de acordo com as informações que a gente vem recebendo, está sendo descartado aí quase mais de 200 caminhões diário, né, então assim, é muita terra que está vindo e sem controle nenhum, a empresa ela cuida, ela fiscaliza ela mesma. É difícil, Tiago, é difícil, a gente não tem um fiscalizador no município, a gente não tem quem faça valer o voto, Tiago. A gente está deixando os registros, né, como dizem, estamos deixando nos anais da história, para que todo mundo saiba que muita coisa que foi dita era mentira, principalmente aquela que iria acabar com os aterros. Beleza, Tiago, encerra por aqui ou você quer mais coisa? Obrigado, Samuel. Por enquanto é só isso, valeu pelas imagens, pela reportagem, pela entrevista exclusiva, e a gente continua a qualquer momento, você pode trazer outras informações. Obrigado, viu? Esse perfeito mentiroso transformou a nossa cidade num depósito de lixo, de terra contaminada, de um túnel e etc. Se a população está em uma volta pela nossa cidade, vai ver os inúmeros aterros que estão aí, e eles nada fazem, e eles nada fazem. E eles nada fazem. E eles nada fazem.